olá Oi meus amores tudo bom com vocês? espero muito que sim sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Inews ASMR você que está chegando agora no canal, sejam muito bem vindos ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos que eu postarei aqui, tá bom? hoje eu vou fazer um pedido de uma inscrita do canal a Kátia Ramos a Kátia Ramos gente, ela me acompanha em todas as redes sociais inclusive eu estava fazendo uma live agora lá no app vizinho e ela estava participando da live hoje aqui gente no canal não sei se vai ter live, tá? mas amanhã com certeza eu vou fazer live aqui, tá bom? mas eu não sei talvez ainda tenha hoje live mas talvez não vamos ver, né? que eu vou decidir então gente ela pediu sonzinhos de conta gota vai ter conta gotas vai ter tépini e outros objetos vai ter a minhoquinha colorida que vocês tanto amam e eu espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje, tá bom? bom ela pediu conta gotas, né? então vamos para o conta gotas primeiro a pedido da Kátia Ramos aqui do nosso canal Inês I-S-C-M-B-A gente espero muito que vocês estejam gostando dos conteúdos tá? eu mudei um pouquinho a voz aqui porque eu vi que alguns inscritos estavam gostando que eu falasse um pouquinho mais normal mas eu estou assim intercalando, tá? aí eu falo em voz suave voz de ASMR e também em voz mais alta um pouquinho, tá bom? agora vamos para outro somzinho que é da minhoquinha colorida que vocês amam tanto que foi uma inscrita do nosso canal 一個 que é foveio e PDF Q Essa minhoquinha é muito famosa aqui no canal E a ASMR, né, gente? Vocês amam? O próximo som eu vou fazer no rabinho da sereia Do pincel que eu ganhei da nossa amiga também Aqui do nosso canal Eu vou passar o pincel no microfone Depois eu vou fazer alguns tapping, tá bom, gente? Espero muito que vocês estejam gostando do vídeo, tá? E o mais importante é que vocês estejam relaxando muito, muito, muito É muito bom esse somzinho, né, gente? Tchau, 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 tchau E como vocês estão? Vocês passaram o dia? Espero muito que vocês passaram o dia bem O meu foi ótimo Agora eu vou fazer tapping Aqui, nesse copo, tá bom? Copo acrílico Rimas! Fim 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 Vamos lá. Vamos para outro somzinho. A sozinha da colherzinha, muito famoso também aqui no canal ASMR. E aí, E aí. 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 E aí E aí Vamos para esse som agora, gente. Somzinho aqui, ó. É três aninhos na minha sobrinha, netinha da Pedrina. Ela chama Lara. Tenho lembrancinha dela ainda do aniversário de três aninhos dela, gente. Agora ela tá com quatro anos. E aí, E aí. E aí, E aí. Agora vamos para um somzinho bem gostoso. É, que é de plástico, bolha. Vocês gostam? Então vamos lá. Então vamos lá. Com muita calma, para não atrapalhar o sono de vocês, tá bom? Eu preciso pegar a bolinha verde que vocês estão pedindo tanto. A bolinha de crochê. Na bolinha de crochê tem o plástico bolha. E a mulher colocou, fez crochê por cima, sabe? Aí ficou muito gostosa para fazer somzinhos. Mas eu esqueci de pegar ela. Mas amanhã ela vai tá aqui no vídeo, tá bom? Ela vai tá aqui no canal. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E comentem bastante pro engajamento do canal, tá? Pra que o YouTube entenda que vocês amam os meus conteúdos, tá bom? Beijão, desejo boa noite a todos, um ótimo sono, lindos sonhos, um belo amanhecer cheinho de luz, de conquistas, de vitórias e de realizações, tá bom? Tchau, 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 pessoal. Até o próximo vídeo.